Uma festa excepcional e uma musicalidade fora Estou falando da nossa amiga que vem para a galera esta noite De festa ali em São João e vamos fazer a feitura Tomamos aqui que vive um novo tempo e gostou da nossa história Vamos conferir muita música, muito forró com ela Faldas Cedricias Legu Jardim Legu Jardim Legu Jardim E se não dormir eu sou o pão E moramos aqui Onde mais eu estou vendo que não ficou Paralisa Onde mais eu estou vendo que não chegou assim Pois agora o que eu falei não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim E se não dormir eu estou vendo que não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Abraço da minha, eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim E se não dormir eu sou o mesmo assim Eu vou repetir o mesmo assim Mas não tem problema, eu vou repetir o mesmo assim E se não blir eu sou o mesmo assim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Quem tá apaixonado ainda é sempre amor Eu também tô, eu também tô e quero superar Aquela pessoa que ama de verdade Que tá no fundo do coração de Sempre que se vejo Me perdoa Que eu fiz E toda noite Não consigo test E se vão dormir Eu sonho com Vocês Gente, vocês são demais Cadê o meu gritinho? Senhora é meu Senhora é meu Ei Só tinha Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não quero te mais, não sei Essa é a forma só que eu fiz Me junto com as mães, o importante é amar Foi a paixão que eu fiz E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais E o índice de luz, eu não quero te mais A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa aí Seja bem-vindo Essa precha lima Puxa aí Seja bem-vindo Seja bem-vindo A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Sim, meu! A metadeira, show completa, Petrúcio, Lula Félix no trompete, mais mais do Globone. A gente vai recortar o autêntico forró de Pé-de-Serva. Vamos se dar, filho! Vamos se dar, Custinha, cara! Vai, Marquinhos! A gente vai recortar o autêntico. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um abraço direto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se prepara para entrar no palco daqui a pouquinho a Banda Aquários, vamos fazer transmissão ao vivo também. É só um minutinho.